Olá, hoje nós vamos aprender como fazer uma cobertura para bolo sabor chocolate. Essa é uma cobertura bem versátil, você pode usar ela num bolo de laranja, bolo de cenoura ou num bolo de chocolate também. A receita é muito fácil, confira os ingredientes. Vocês viram que são poucos ingredientes e a gente já vai começar indo direto para a panela. Então, o achocolatado, o açúcar e o leite. E é pouco leite mesmo. E esse leite vai funcionar para dar ponto nessa calda que a gente está fazendo. E agora é só mexer até acertar o ponto da calda. Cinco, sete minutinhos e ela já está pronta. E é assim mesmo, ferveu, dá uns dois minutinhos e ela está pronta. E o legal é você colocar a calda já quente em cima do bolo. Eu tenho aqui uma nega maluca para colocá-la por cima, mas você pode colocar num bolo de cenoura, num bolo de laranja, bolo de tua preferência. E é assim que se faz cobertura de chocolate para bolo. E aí, gostou desse vídeo? Então clica aqui embaixo em gostei e aproveita e deixa teu comentário também. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá embaixo nos comentários que a gente vai tentar esclarecer ele o mais rápido possível. E se você quiser ver mais vídeos de culinária básica, clica aqui do lado.